Oi meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! E hoje, gente, eu sei que eu demorei, mas eu vim trazer os favoritos do mês. Gente, eu não gosto de ficar sem fazer esse vídeo, porque é um vídeo que, assim, eu mostro pra vocês as coisinhas que eu tô usando, que eu tô gostando, e pode ser que tenha coisas repetidas do mês passado, retrasado, sei lá. Mas aqui eu realmente trago as coisas que eu gosto bastante e que eu acho que seria muito legal compartilhar, beleza? Gente, eu vou começar com essa esponja, que não dá nem pra chamar de esponjinha de maquiagem. Ela é a coisa mais linda do mundo, gente. Ela é da Miss Friend com o Looney Tunes. Olha isso daqui. Só que ela é imensa. Ela é imensa. Ela não é muito bacana pra você levar, por exemplo, pra viagem. Eu não acho, eu não considero que seja muito legal. Eu não gosto de levar ela pra viagem, porque eu acho ela muito grande. É que ela tá úmida, mas mesmo ela seca, ela é muito grande. Só que, gente, isso aqui pra você fazer a maquiagem do dia a dia, é numa rapidez, você passa a base e, ó, só vai fazendo assim, passa o retivo e bate. Gente, isso daqui é vida. Então, eu comprei a minha na Shopee, é só você colocar lá que você acha. Se eu achar, eu coloco pra vocês aqui na comunidade, que eu tenho colocado algumas coisas da Shopee na comunidade. Então, coloco pra vocês, tá? Essa foi a primeira coisa que eu queria mostrar, que eu já queria deixar ali. Mas eu vou começar com skincare, tá? Gente, esse produto aqui da Estée Lauder, eu tô amando usar. É o Advanced Night Repair. Eu acho que eu trouxe ele no mês passado, mas é um produto que, assim, é um sério, muito bom. Ele dá uma iluminada na pele, ele dá uma... Sabe aquele aspecto de pele saudável? Ao mesmo tempo que ele dá uma hidratação, e não é aquela hidratação que deixa, tipo assim, brilhando, sabe? Então, é um sério que realmente eu gostei demais de ter experimentado, tá? Estée Lauder, vocês encontram na Sephora, nesses lugares assim. Outro produto, gente, esse aqui eu deixo de cabeça pra baixo, que é o Dylos com Amentos. É o Cooling Serum, que ele é pros olhos. Ele é pra área dos olhos. Eu deixo ele viradinho, porque ele tem essa bolinha de metal, e eu gosto muito de usar durante o dia, tá? Eu acho que fica geladinho, ele já dá aquela... Suavizada, sabe? Ele não deixa os olhos bem pesados. Então, eu gosto bastante desse serum, eu deixo ele viradinho, assim. Mas outro serum que eu também amo, é esse aqui da Creamy. Esse aqui eu já... Vocês já viram o vídeo de acabado, já teve ele, comprei outro. E assim, amo. Eu amo demais isso daqui. E, gente, temos novidade! Temos agora, nós temos cupom de desconto no site da Creamy. Então, vocês podem comprar pelo site, que nós temos o cupom CMLIDIA. Eu vou deixar aqui no box de informações o site da Creamy e o nosso cupom, tá? Pra vocês comprarem lá. Outro produto que eu amo deles é esse... Esse... É uma solução de ácido salicílico. Eu gosto, por quê? Porque eu senti que diminuiu bastante os meus cravinhos. Eu passo aqui na região T, né? Aqui e aqui. Eu dou cinco gotinhas na mão. O meu deve estar por aqui, assim, ó. Eu dou cinco gotinhas na mão. Esfrego e vou aplicando, assim, na pele. E deixo ali por um tempo. Sabe? Até secar. Então, eu sinto que tem ajudado bastante. Então, no site da Creamy, nós temos cupom de desconto, que é o CMLIDIA. Outro produto, gente, que eu gostei demais de experimentar e tô amando, é esse bastão para a área dos olhos, da Rica. Eu uso ele tanto na parte da manhã, quanto na parte da noite. Ele é bem geladinho. Aqui diz... Ela avisa as olheiras e os sinais de cansaço. Resultados visíveis em até 28 dias. Aloe vera e pepino. Ele dá uma geladinha, assim, sabe? E eu gostei bastante desse produto aqui, de verdade. Estou, assim, apaixonada. Tô usando pra caramba. De skincare também. Outro produto que tenho usado muito é o meu Vichy Mineral 89, que já tá aqui, ó. E eu gosto muito de usar esse hidratante, gente, durante o dia. Então, eu vou hidratar a minha pele durante o dia, eu uso esse daqui. Antes da maquiagem, eu venho e passo outro. Eu vou mostrar até pra vocês qual que eu tô usando. Que eu tô usando bastante também. Então, até merece ser mostrado aqui, né? Meu Deus do céu. Calma. Que é esse daqui, ó. O da L'Occitane Brasil. É de Orquídea. Esse produto é muito bom pra ser usado, principalmente, antes da maquiagem, tá? Já entrando aqui em maquiagem um pouquinho antes, é esse produto aqui da Nina Secrets. Que é um iluminador corpo e rosto. Tem nome esse daqui? Tem nome. Com partículas de brilho intenso. Não tem nome. Mas, esse produto aqui, da Eudora, eu tenho amado usar antes da base. Ou antes do corretivo só. Fiquei uns dias usando só corretivo. E eu tenho amado aplicar esse daqui. Porque eu passo, assim, a pele dá aquele iluminado e um leve bronzeado, sabe? Não deixa a pele oleosa, ele seca. Então, também você consegue usar no corpo, se você quiser, tá? De maquiagem, eu tenho usado essa base aqui da Mari Maria Makeup. Eu gosto muito dessa base, mas eu tô usando pra que ela acabe, mesmo que eu tô querendo experimentar a nova. Então, né? Já tem bastante base nova pra experimentar. Então, vamos acabar com o que a gente tem antes pra depois comprar. Eu tô fazendo isso. Meu contorno, que eu tô amando usar um contorno, assim, em bastão. Esse é o da Dylos, na cor caramelo, ó. Ele é desse jeito aqui. E eu gosto muito desse contorno. Eu acho que ele ficou muito bom pro meu tom de pele. Ele é muito gostoso de espalhar, tá? Gente, outro produto que eu tô amando é esse delineador aqui da Água de Cheiro. Que é o Attractive Colors Pool Party. Que ele é o rosa, tá? E eu gostei muito dele por causa do aplicador. O aplicador dele é muito fácil. Dá uma firmeza muito grande pra gente fazer o delineado. Eu sei que vocês vão perguntar qual que eu tô usando hoje. O que eu tô usando hoje é esse aqui. É o Marshmallow da Larissa Manuela pra Oceane. É um lácteos que eu fiz como delineador, tá bom? Ainda de maquiagem, eu tô usando esse produto aqui bastante pra minha sobrancelha. Eu acho que fica lindo. Eu acho que fica super natural. O tom dele, gente, é o 4, tá? E aí, ele tem essa pontinha. Eles têm também, da Benefit, a pontinha que é chanfrada. O da pontinha chanfrada eu já usei. E agora eu tô usando esse. Por quê, gente? Eu comprei esse aqui num kit. Melhor época pra você comprar na Sephora, já tô dando a dica. É em janeiro. Porque eles têm várias promoções. Tem várias coisas ali que eles colocaram pro Natal, que não saiu, esse tipo de coisa. Então, eles vendem... Esse aqui eu comprei dois pelo preço de um. Veio na caixinha. Então, assim, maravilhoso. Outro produto também que eu tô amando usar é esse Soap Brawl. É uma serinha pra sobrancelhas da Dylos. Então, ó, ela é desse jeitinho aqui e eu uso com o negocinho dela que vem mesmo. Ó, eu dei uma entortadinha nele e uso. Tenho gostado bastante. Dois produtos pra lábios que eu tenho gostado muito de usar. Gente, esse hidratante labial aqui, não sei se vocês já viram. A Nivea trouxe pro Brasil. Esse daqui, eu não sei se é esse o nome dele. Não, acho que não, gente. Esse aqui é o nome da empresa que exportou. Mas ele é rosa. É um rosa clarinho. Eu sei, acho que tem duas cores. Ele é um rosa clarinho, mas eu acho que fica super bonito. Pelo menos no meu tom de pele eu gostei bastante desse daqui. Hidrata bem. Eu gosto de usar com algum lápis, contornando os lábios. Mas ele fica lindíssimo nos lábios, tá? Lindíssimo. Outro gloss que eu tenho amado usar é esse aqui da Essence. Essence, já falei pra vocês. Vocês compram facilmente na Beleza na Web, na Shopee. Mas na Shopee tem que ser na loja oficial deles. Senão corre risco de ser... Abajara. Abajara não é chama? Falsificado. E esse daqui, ele não parece ter um tom bonito. Aí você fala, nossa, gente, que tom feio. Mas quando você passa, eu gosto muito de usar ele por cima de lápis também, de boca, que são mais marsala, mais rosados. Eu acho que fica muito bonito. Muito bonito mesmo. Agora eu tenho três produtinhos de cabelo aqui pra mostrar pra vocês. Dois deles. Esse daqui eu acho que eu já mostrei 300 mil vezes, que é o spray de Yasmin. Gente, isso aqui é maravilhoso. O cheiro disso aqui é de... Daquelas balinhas de goma, de ursinho. É muito cheiroso. É o cheiro de estranho aqui. E aí, esse é o Livin, tá? E também eu vi a Yasmin. Eu vi a própria Yasmin usando ele no sol. Então eu acho que pro sol também é bem bacana pra dar uma hidratada na ponta, sabe? Eu gosto bastante de levar. Então, gente, isso aqui é maravilhoso. Eu tô amando usar o meu cabelo. Eu acho que deixa o cabelo super macio. Eu acho que deixa o cabelo super alinhado, sabe? Porque é muito bonito, como o Livin. E esse daqui eu recebi há pouco tempo, que é o Segredo das Sereias. Que é o óleo finalizador de Yasmin Beauty. Gente, o cheiro disso aqui. É o mesmo cheiro desse, tá? Delicioso. A Yasmin tem o óleo de Yasmin, que eu amo usar pra umectar o meu cabelo. E também pra usar no corpo. E esse daqui eu gosto pra finalizar. Porque ele não é tão pesado quanto o outro. Então esse aqui pra finalizar é maravilhoso. Nós também temos cupom no site de Yasmin Beauty, tá? Que é LIDIA10, o cupom. E lá, gente, vive com desconto de um monte de coisa. Então eles fazem kits e tal. E aí já tem desconto você colocando o meu. Fica o cupom LIDIA10. Tem mais desconto ainda. Gente, essa... Nossa senhora, tá dando vergonha. Tá fazendo vergonha que tem cabelo aqui. Mas essa escova aqui de cabelo, se não me engano, ela é da Rica. Mas não tem, ó... Não tem nem... Não marcaram nenhum lugar aqui que é da Rica. Mas eu experimentei primeiro a da minha mãe. Eu adoro escova de cabelo, gente. Eu amo escova de cabelo. Eu amo escovar o meu cabelo. Acho muito gostoso. E essa... Ah, eu experimentei a da minha mãe. Eu amei e comprei na... Na... Foi no mercado. Essa escova aqui. Apaixonada. Amei, amei, amei. Eu acho que, assim, quem tem essa não precisa ter a Tangle Tweezer. Tangle Teezer? Acho que é Tangle Teezer. Não precisa porque é praticamente a mesma coisa, tá? E essa aqui pode deixar que eu vou limpar. E é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo. Tchau, tchau.